Imagina a reação do teu namorado, do teu marido, se ele recebesse essa caixa incrível. Olhem o nível da caixa. Gente, a embalagem toda dura, com todos esses detalhes em dourado. Dior, pra que mais do que Dior? Uma caixa incrível e mais incrível ainda do que a caixa é o que está dentro dela. Solvage da casa Dior. Esse perfume, ele é o campeão de vendas da história da perfumaria. Ele é o campeão em elogios. Qualquer perfumaria que você for, com certeza você vai encontrar um Solvage. E agora, além de ter esse perfume incrível, tem esse kit maravilhoso. Eu comprei pro meu marido e simplesmente, gente, eu me apaixonei. Começando pela caixa, que a caixa é incrível. Ela é toda preta e dourada. E olhem só a quantidade de produtos maravilhosos que vem dentro dessa caixa. Bom, vou começar falando um pouquinho pra vocês sobre esse creme incrível que eu tô passando aqui na mão. Que ele é um cremezinho pós-barba. Que com certeza, depois que meu marido fazer a barba, ele vai passar. E, gente, hidrata muito. Eu testei na minha mão e eu achei ele muito gostoso. O cheiro dele é incrível e não só o cheiro, como a textura dele é maravilhosa. Agora eu vou mostrar pra vocês esse desodorante aqui pra axila, que eu achei divino. A embalagem dele, gente, é toda de vidro. É incrível. Ela é linda. Super sofisticada. E olhem só como que funciona. Tem uma embalagenzinha ali, ela é fechadinha. E ela é linda. Ela é linda de morrer, tá? Como que faz pra abrir? É como um roll-on. Você vai girando e ele vai aumentando ali, vai subindo todo o creme desodorante. E ele tem um cheiro, gente, incrível. Sério. Eu tô, assim, amando todo esse kit da linha Solvage. Porque realmente é perfeito. O cheiro, ele é na medida. Não é aquele cheiro enjoativo. O conceito dele é lindo. A embalagem de todos os produtos são perfeitos. É aquele tipo de embalagem que você não quer jogar fora. Que quando acaba, você quer guardar pra vida, sabe? É lindo. Meu marido ficou, assim, apaixonado quando ele viu esse kit. Por isso que eu resolvi gravar uma sugestão pra você dar pro seu marido, pro seu pai, pro seu namorado. Porque, gente, não tem como você não se apaixonar por essa linha. Sério. Agora eu vou abrir pra vocês o perfume. Esse incrível, esse fantástico perfume que o Dior fez, que nos deixa hipnotizados. Sabe aquele perfume que você passa, que não é enjoativo, que não é forte, que é um perfume na medida certa? É esse, gente. Pra vocês terem uma noção, quem fez a propaganda dele foi o Johnny Depp. E foi, assim, um alvoroço, né? Já parece que em 2015 fizeram o primeiro, depois em 2018 lançaram um segundo solvagem. Em 2019, outro solvagem. E esse é o terceiro perfume da linha solvagem da Dior que eu dei pro meu marido, tá? Todos os outros já acabaram pra ver o quanto ele e eu aprovamos. Ele é incrível porque ele é muito gostoso. Sabe aquele perfume que não é enjoativo? É esse, gente. Olha só, a embalagem toda de vidro. E o mais engraçado é que é como se fosse um imã. Olhem só, eu boto um pedacinho, ele já vai sozinho. Ele puxa sozinho a tampinha. É lindo demais, é sofisticado demais. Então, assim, eu super recomendo, tá? Solvagem em si, só o perfume ele já é incrível. Mas se você tiver condições de comprar esse kit divino, que eu tô, assim, amando, eu tô apaixonada por esse kit, gente. Se você tem a oportunidade de gastar um pouquinho mais, eu paguei em torno de 500 reais. Acho que foi 520 reais que eu paguei esse kit, tá? Pode comprar sem medo, que vai ser, assim, um presente maravilhoso. Tenho certeza que pra quem você vai dar, não tem como a pessoa não gostar. Porque realmente ele é fantástico, tá? Tanto que ele foi considerado um dos perfumes mais vendidos da história. Então, imagina você dar um desodorante, um creme, com o mesmo cheiro desse perfume fantástico, tá bom? Fica a dica pra vocês, então. Acho que só essa dica vale você se inscrever no meu canal, me ajudar com o meu canal a crescer, pra mim comprar vários diores aí pro meu amor, tá bom? Beijo pra todo mundo, até meu próximo vídeo.